Aí, eu tava vendo o mundo de stream, eu já fazia stream, só que eu não ganhava dinheiro com o PB, né? Eu já fazia 4, 5 anos de live de PB sem ganhar nada, só fazia porque eu gostava. E aí, tipo, eu já conheci o Skip, que uma vez eu ganquei ele. E aí, quando eu conversei com ele, aí ele falou, mano... Aí eu comecei a jogar PUBG, aí ele me contou um pouco, né? Do que ele tava ganhando, pá, na época, tudo. Aí ele falou, cara, foca no rolê, você tá gostando. Aí eu comecei a gostar de PUBG, mano, eu comecei a streamar, ele lembra. Tem uma época que a gente não tava nem se vendo. Eu abria live, pra vocês terem noção, 6 da tarde, e ia até... Quando eu ganhava a gank de algum grande, eu ia até meio-dia, uma hora do outro dia. Então, eu fazia 17, 18 horas por dia, velho. Eu dormia 6 horas, 7 horas, acordava, já comia e já ia pra live. Então, tipo, eu fazia mais de 300 horas todo mês, velho. Essa época a Elen sofreu, certo? Essa época eu nem tava vendo ela, cara, direito, velho. Você não tomava banho e tal, né? Você não tomava banho em um quarto. Hoje ele não toma, hein? Hoje ele não toma. Hoje ele só toma banho quando o cabeleireiro vai lá. Hoje eu arrumei meu cabelo tudo aí pra vir aqui com vocês, amor. Ah, é, 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 é bonitão, é, bonitão, mano. E aí eu me lembro que eu conversei com ela, é bem assim, eu falei bem assim, cara, eu vou dedicar todo o meu esforço aqui pra fazer isso dar certo. Porque, tipo, eu já ia fazer 4 anos na casa da sogra, eu não tinha 3 mil reais guardado na conta. Eu falei, mano, eu vim pra cá e não tá dando nada certo. E eu falei, velho, eu vou dedicar tudo que eu tenho pra dedicar nisso aqui. E aí no meu primeiro mês eu fiz 300 reais em 300 horas, eu ganhei 1 real por hora, né? E aí depois no segundo mês começou a melhorar, foi pra 700. Depois, mano, começou a subir, tipo, absurdo, absurdo. A galera começou a me abraçar e tal. E aí no pub... Você também era bom pra caralho, é bom pra caralho, velho. E aí eu me lembro que, tipo, eu comecei em janeiro, quando foi em outubro, eu tive a proposta do Facebook. E a proposta do Facebook veio, tipo, pra mudar a minha vida. Foi pouco tempo assim que você tava na Twitch e já veio o Facebook? Oito meses. Oito meses streamando, aí chegou o Facebook. É, porque eu tava... Essa época eu tava batendo 3 a 5K e eu viajei pra jogar o campeonato lá fora. Eu bati... Invitation, não. É, eu bati, acho que foi 17 ou 18 mil pessoas simultâneas. E, mano, em 2018, 18 mil pessoas simultâneas, mano, era pouca gente que colocava. Você contava, tipo... Eu acho que naquela época, eu acho que nem 10, 20 streamer tinha batido isso, tá ligado? O Godox acho que bateu na época. Os caras muito... Era muito difícil, velho. Então... Aí mudou, velho. Quando veio a proposta do Facebook, eu fiquei com medo na época. Aí a Ellen foi primeiro, aí depois eu fui. Ah, você deixou a Ellen primeiro? É. Você empurrou a Ellen. Se der errado, ele separa. Vem cá, amor, rapidinho. Vida, tem um negócio bom. Ela não fazia live, né? Aí os caras pegaram ela primeiro e tal. Aí eu falei, mano, vi que tava pagando certinho, vi que tava acontecendo. Eu falei... Aí os caras da Twitch ficaram me enrolando, contrato, se quer me dar e tal. Aquele lenga-lenga. Aí eu falei, mano, eu não posso perder mais tempo, cara. Perdeu chance, né? Só que aí, tipo, eu tava grande lá. Tinha um público que eu falei, eu vou ter que ir pro Facebook. E aí que veio a outra parte da superação, de ter que dar... Quando eu saí do PB pro PUBG, eu batia 3K no YouTube. Eu caí pra 50 na Twitch. Então é um baque muito grande. Você tem que ter uma mentalidade muito forte pra você subir. Só 50 pessoas, né? É, porque 3 mil, você olha o chat, mano. É toda hora alguém mandando alguma coisa. Com 50, você vai ter que trazer aquela galera, né? E aí eu falei, cara, eu vou crescer, velho. Eu já cresci uma vez, eu vou crescer de novo. Aí, pá, comecei no PUBG. Comecei a bater 3, sem que tá me arrepio. Porque, mano, tipo, eu fico muito emocionado. Porque, mano, foi uma parada muito foda. E aí eu vou crescer de novo, velho. Aí eu cresci no PUBG de novo, cara. Aí ela lembra, mano. Eu fiz 1.800 horas em 6 meses de live, velho. Nossa, velho. Tá ligado? É muita coisa, é muito tempo. Era absurdo, tá ligado? E o seu foco ali era competitivo, era você fazer entretenimento. E o que eu ganhei nesses 6 meses com 1.800 de live, eu não ia ganhar um mês no Facebook. O do Facebook já ia cobrir esse tempo todo. Aí você pegou e falou, mano, não dá mais. Aí quando veio o Facebook, eu falei assim, cara, eu vou fazer de tudo pra dar certo. Quando eu ganhei o Facebook, eu comecei com 200, 300 pessoas, velho. É difícil. A migração é muito difícil. Porque aí, na época, teve um vídeo no meu canal do YouTube, eu tava começando a postar gameplay do PUBG, tava muito bombado nessa época. E aí, tipo, que viralizou com o Iniciantes. Esse vídeo tem quase 2 milhões de visualizações. Ele bateu 1 milhão em papo de 2 meses, assim, velho. E aí eu tava divulgando já o Facebook. Aí, mano, eu comecei a bater 10 mil pessoas no Facebook todo dia. Eu lembro dessa época. Foi 2019, né? É. 2019. E aí, cara, eu comecei a bater 10 mil pessoas todo dia no Facebook, velho. Todo dia, todo dia eu abri a... Acho que era só você que conseguia isso na época. Você e o PlayHard, se não me engano. É, era eu o PlayHard, sim. Aí, cara, eu falei, mano, eu vou fazer... Porque, tipo, quando eu vim o Facebook, eu ainda fiquei um ano na cara da sogra. Eu falei pra ela e bem assim, eu falei, mano, olha como eu sou, tipo, bem tranquilo. Eu falei, vamos estabilizar, né? E aí, o Facebook renovando, a gente vai pegar algum lugar pra nós. Aí, como a gente tava muito grande, dando muito certo aí, quando eu não sei. É, a Ellen, eu lembro que a Ellen também fazia as lives de caminhão lá, também, que bombava, né? Ela chegou a bater 8 mil pessoas na época também, depois que ela manteve pra caralho. Como é que é? Truck Simulator? É, Truck Simulator. E aí, cara, aí fui tocando, velho. Mas foi, aí, quando eu migrei, aí foi mais uma batalha pra subir de novo. Eu falei, eu vou subir de novo, velho. Graças a Deus. Essa galera acha fácil, né, que tudo é fácil, mas sempre uma reconstrução, né? Mas, mano, deixa eu te fazer uma... Só interromper aqui. O Samuca mandou um... O que é? O Samuca? O Samuca mandou um WhatsApp aqui pra mim. Ah, o Samuca? É, o Fala Galera Beleza Beleza. O que parou de seguir a gente no Instagram, ele mandou um WhatsApp aqui pra mim, falando assim. Fala, lindão, tudo bem? Tô vendo o Groselha. Mandei dezão pra vocês enfiarem no Toba. Ele mandou aqui mesmo. O Bando de safado, que desenha boa da porra. Reacts do Samuca. É verdade, é o novo canal dele. Ele nem tem mais o Joga Samuca. Desumilde. Tem que continuar com o Fala Galera Beleza Beleza. Ó, e é o seguinte. Nós vamos montar um dia aí, velho. Aí deixa mais pro fim do ano, te mão comemoração. A gente chama uma galera do PB, né? Tem o FZN e o Niang. Eu chamo um monte de vezes e eles... Porque o Niang tá na competição. É, porque ele tá tentando mais uma vez deixar de serviço, né? Ele tá lá cantando, então... É que tem que dar um desconto pro Niang aí pra ele ver se ele treina e para de serviço. É isso, mano. E aí, vamos ver se a gente marca. Aí chama o Samuca, a galera. Imagina fazer uma resenha no Quatrocentão, fazer uma resenha de PB. Vai ser do cara... Samuca, beijão, moleque. Fica com Deus. Foi uma farpa do bem, Samuca. É, farpa do bem, cara. A gente tava lá na nossa casa de lá. Mentira, Samuca. Mentira. Eu tô aqui e eu percebi os olhares aqui que não é farpa do bem, não. É verdade. Deu um follow é treta. Deu um follow é treta, mano. Não, deu um follow é treta. Treta, treta. É treta, mano. É treta, maluco. É treta. Não, mas foi... E esse bagulho de reconstrução aí, cara... Eu falo pro Gordão aí, porque... Porra, o Gordão que sempre foi pica no stream também. Quando a gente tava no PB lá se ferrando, eu já era fãzão dele. Eu via as lives dele. Quando eu fui pro LOL e o primeiro dia que ele me chamou pra jogar, eu fiquei feliz pra cara. Eu falei, caralho. E a gente pegou em 2015, que a gente bateu 30k lá, agora 35k. Ah, a gente vai fazer pra 10 anos. Mas foi esses números aí, né? Então, mas era legal, porque assim, foi uma época, mano, que eu tô falando que a gente vivenciou isso e como as coisas tem alto e baixo. Porque tipo, a gente botava vídeo de LOL, arrebentava. Fala um negócio, é o Marcelo que é do PUBG, não é? O Marcelo? Sim. Então, o Marcelo... Agora vai ligar todos os pontos. O Marcelo antes, ele trabalhava numa startup da Twitch. Em 2014, quando ele foi no escritório da Twitch, eu e o Muca tavam numa live com 40 mil pessoas e ele tirou uma selfie assim, eu tenho que achar isso. E ele tirou uma selfie que a gente tava na home da Twitch. A gente tinha só o primeiro andar em São Francisco. E aí, o primeiro lugar da Twitch era eu e o Muca jogando LOLzinho. E aí, eu conversava muito com ele. Eu conversava muito com ele. Daí, ele pegou, tem uma foto do Marcelo, mandou pra... Ô, tô aqui, você tá na home da Twitch. Daí, depois, ele abriu um negócio de vender curso e depois ele assumiu o PUBG, cara. Caralho, que da hora. Doideira, né, velho? É o Marcelo, Marcelo. Marcelão, é. E aí, você vai lá, é uma reconstrução, porque assim, a gente parou. E sabe o que eu vejo, assim, tipo, nem todo mundo tá pronto ou pra tentar reconstruir, sabe? Eu vejo muito amigo, assim, meu, que eu converso, que caiu. E ele acha que, tipo, já acabou, velho. Pra mim, não acabou, mano. A internet todo dia tá entrando gente nova. Você só tem que achar um nicho que você vai fazer assim, mano. Vamos subir de novo? E aí, trabalha na rede social, trabalha YouTube. Só que, mano, como a gente falou, a concorrência hoje em dia é muito grande. E quando eu migrei de plataforma, eu fui o primeiro cara a ir pro Facebook de pub. Então, bateu aquele medo. Porque ou poderia dar muito bom, ou poderia dar muito ruim. Como quantos caras foi e, tipo, não conseguiu trazer gente, tá ligado? E aí, você perde seu público. Porque se você ficar um ano longe, se você passa duas semanas sem streamar, você já perde gente. Imagina um ano longe de uma plataforma, um ano sem postar naquele lugar. Então, tipo, eu sempre falo, velho, se você gosta, você tem que ir, velho. Mas sabe o que envolve isso aí também, Neto? Não sei se você chegou a sentir isso. Mas envolve muito, conheço muitas pessoas que envolvem ego também. Porque eu vou te falar o que aconteceu comigo, por causa da pandemia. Acabou os eventos. Meus vídeos é só evento. Eu não tinha o que colocar mais. E quando você volta, cara, eu fiquei quase dois anos postando raramente no YouTube. Meus vídeos pegando tudo no milhão. Na hora que você volta, você posta um vídeo e pega 100 mil. Aí você já começa a ficar com medo dos comentários. Então, muita gente, você tem que ter a coragem, velho, de... Como você falou, você estava pegando 2, 3, 4, 5 mil. Você sair disso e pegar 50 pessoas e não ligar se vão pensar que você flopou, que você está ruim. Você confiar em você e falar, dane-se o externo. Todo mundo vai me olhar e achar que eu sou um falido agora, que eu sou um perdedor. Não só olhar. E os caras do PB, alguns caras do PB iam na minha live e falaram assim, volta para o PB, seu falido. Você não vai crescer nunca mais. Já era. Olha aí, você está com 50 views. O que você está fazendo e tal. E aí, quando eu comecei a crescer na Twitch, com o PUBG, tinha gente falando do PB. Né, tem um tal usando o bot em live. Você viu como é a parada? Só que, mano, eu estava lá, todo dia, mesmo horário. Trabalhando, trabalhando. Trabalhando 16 horas, 16 horas, 15 horas, 16 horas. Eu falei, eu vou crescer, velho. Eu vou crescer. Cara, esse... Acho que foi em 2019 que você migrou para a plataforma. Cara, e como é que foi isso? 2018. 2018. Porque daí, em 2019, você foi indicado para a categoria de melhor streamer.